Música Hoje vamos comentar uma questão de direito ambiental do tema Infrações e Sanções Administrativas, Decreto 6.514 de 2008 Vamos ao enunciado da questão A respeito da responsabilidade administrativa federal por danos ambientais regulamentada pelo Decreto nº 6.514 de 2008 e alterado pelo Decreto nº 6.668 de 2008 assinale a afirmativa correta Alternativa A A demolição de obra só poderá ser aplicada em edificações não residenciais e sua execução deverá ocorrer às custas do infrator Alternativa B A demolição de obra é medida excepcional e só poderá ser aplicada em situações de flagrante ilegalidade e em edificações com menos de 10 anos Alternativa C A demolição de obra, em respeito ao direito fundamental à moradia só poderá ser aplicada em construções residenciais erguidas em unidades de conservação e outros espaços ambientalmente protegidos e as custas para sua realização correrão por conta do infrator Alternativa D A demolição de obra ou construção com fins residenciais ou comerciais em razão do princípio da defesa do meio ambiente dar-se-á nos casos em que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental e as custas para sua realização correrão por conta do infrator Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta clique em uma alternativa e veja o comentário Alternativa B Incorreta apenas no seu trecho final pois não há previsão de que a demolição somente ocorra em edificações com menos de 10 anos Alternativa descartada Alternativa C Incorreta pois não ocorrerá apenas em construções residenciais erguidas em unidades de conservação e sim em qualquer situação que envolva grave risco à saúde, segurança e vida bem como ao meio ambiente Opção descartada Alternativa D A demolição, enquanto medida liminar no ato da fiscalização não é admissível em edificações residenciais nos termos do artigo 112, parágrafo 1º do decreto 6514 de 2008 Alternativa incorreta Observação Pelo teor da alternativa concluímos que a demolição nela versada compreende uma medida liminar Porém, não podemos nos esquecer de que existe a demolição imposta como sanção administrativa que, no caso, seria admissível nas citadas edificações A questão foi alvo de controvérsia pois não deixou clara que modalidade de demolição o enunciado se referia Alternativa A A alternativa A é a verdadeira se formos considerar que a modalidade de demolição descrita no enunciado seja a demolição sanção administrativa e, sendo-o, poderá se estender às edificações residenciais à luz do artigo 19 do decreto 6514 de 2008 Observação Esta questão foi contestada por não esclarecer se a demolição do enunciado seria uma sanção administrativa ou uma medida liminar pois, caso se referisse a esta última a opção correta seria a letra D Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima!